Ai, mano, sareguei, sareguei, eu tô muito baixinha. Oi, Tadeu, meu nome é... Mentira, Tadeu, o meu nome é Ju. É óbvio que eu sou a mais baixinha dessa casa, por isso que eu tô com esse casaco. Eu queria o casaco da Luísa, mas a Luísa quer me imitar só porque ela tá com febre. Então, o meu voto hoje vai ser no Lucas, porque o Lucas ele é muito abestadinho, sabe? Ele é muito abestado, eu não gosto dele, ele é muito beloso, viu? E eu gosto de gente alta e ele é muito baixo, mano, tipo, muito baixo. E é isso, Tadeu, espero que vocês tenham gostado do meu voto, espero ficar nessa casa pra sempre, Brasil. Isso é tipo o dia do Vigo, espero que vocês gostem, nossa, tá muito frio. Sareguei, sareguei, gente, em coreano, eu te amo. Então, eu amo vocês, galera, espero que todo mundo tenha gostado. Adeus, Tadeu. Pode jogar isso aí fora, tá de püninho, né? Pode jogar isso aí fora do filho, né? Pode jogar o...